E aí galera, Felps falando e bem-vindos ao meu canal, e neste vídeo voltamos aqui com o Vivid, esse jogo maluco, é louco, eu não entendi até agora o que é esse jogo aqui, eu não entendi, eu não entendi, mas estamos aqui, caso você não tenha visto, já tenho dois episódios desse vídeo, desse jogo, tá louco essa música, esse aqui é o terceiro, então por favor veja todos antes de você ver esse aqui, vamos começar, meu Deus do céu, o que é o terceiro? Esse aqui nos aguarda, esse aqui né, ah meu Deus, ah cada hora vira, ai, filha da mãe, vai, 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 por favor passa, meu Deus, esse aqui tá muito ruim, filha da mãe, ah, eu não consigo ver direito onde vai cair, aí, vai, beleza, nossa, Beleza, vamos lá, filha, vai, 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 nossa, vai, eu estou falando isso, eu estou ficando, é realmente, é sério, esse jogo tá me fazendo ficar maluco, eu tô começando, daqui a pouco eu desaprendo a falar, entendeu, vai ser por causa desse jogo, Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, vamos lá, filha da, aê, nossa, meu Deus, troca todos esse, ai, foi, meu Deus, esse foi horrível, Oh, olá, Bert, você está meio estranho, sim, definitivamente alguma coisa foi errada, meus olhos não conseguem alguma coisa, se eu, o que? O Bert, o Bert é lindo né, vamos ver qual que é o próximo logo, porque tá, tá muito estranho isso, Tá, Bert, vamos lá, cara, ah não, 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 não Eu não acredito, meu Deus do céu, vai, eu não consigo enxergar direito, nem vocês, beleza, passei a primeira tela, Ai, tá trocando ainda, isso vai demorar um tanto quanto bastante, eu estou com fome, você está vendo que eu estou suando aqui, ah meu deus ae passei na cagada cagada aqui nossa vai ali não vai ali por favor nossa vamos garotinho você usa drogas e eu que me ferro são só setas cara é só acertar essa musica ta medonha vai boa 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 nossa ta trocando ta ae ae hospital hospital nossa meu deus do céu ae cara eu estou ficando nauseado vossa eu só fui só segurei só segurei e foi que que é agora que que é isso que que é isso birch 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 ah aqui é o céu eu morri de tanto usar droga deve ter sido isso não usei drogas que que é isso vai chiar na minha cara não é possível pra vocês verem a música aqui é a musiquinha antiga só que calminha nossa é lindo isso estamos no céu tem uns caras não 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 pílula 10 que que é isso que que é isso esse jogo é bom eu acho ele bonito nossa agora é tudo vai aqui filha da mãe vai 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 ah tem outra seta ali nossa é frenético aqui agora frenético nossa quando é pertinho ele vai muito rápido não da pra você ver direito as coisas óbvio filha da vai vai eu to ficando maluco amanhã eu apareço careca aqui no canal vai fiote vai aqui passou nossa não de novo esse não nossa de novo não vai ele vai muito vai aproveita lento ah não ah velho fica lento fica lento por favor só lento só lento to começando a cansar seriamente ta começando a ta começando a eita para ai faltou um eu acredito na cagada entendeu a cagada vai acontecer uma hora e eu vou passar isso aqui não vai ser por minha culpa vai ser na cagada mesmo vou apertar um botão e vai ir ai ai não 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 fica rápido do nada eu não gosto vai ai e agora ta esse aqui é menos pior pra onde eu vou agora pera pera ah ta 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 bom aqui beleza ali 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 filha da p*** aqui nossa é muito confuso é muito confuso bom bom aqui ae ah não de ponta cabeça não de ponta cabeça não de ponta cabeça de ponta cabara aqui pera isso não ta fazendo sentido algum pra mim não agora fez ta tem que esperar eu tenho que subir ali eu tenho que chegar ali primeiro eu tenho que bater naquela seta subir ai ai pro lado tem que pegar o time desceu subiu desceu subiu tem que ser no finalzinho de subir aaaai isso aqui seria difícil até e normal agora eu coloco de ponta cabeça ainda por cima vai ae não aaaai eu tinha que apertar pro outro lado vai vai beleza esse aqui eu realmente to travado eu não to conseguindo eu não to conseguindo eu cheguei lá no ultimo já uma vez e eu fui burro vai filha da p*** não eu bati pro outro lado ah mano eu faço isso pra vocês é obvio mas é porque o jogo é o jogo querendo ou não ele é bom isso ah agora vai ficar dando zoom agora eu não vejo a fase é pior até tá vai pronto esse aqui foi fácil esse aqui ele só vai ficar tremendo vai 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 aqui aqui beleza ah aqui tem que ser né só tem que acertar o timer ali desce vai pronto que que é isso que que é isso tem umas pílulas tem umas pílulas meu deus do céu para ele ta loucão também ele ta sandstorm ali ai agora nossa eu to morrendo aqui pronto cheguei e como assim ah pelo menos pegou uma vez beleza não precisa pegar mais beleza e agora tem uma de pílula agora eu não quero vai nossa ta ficando muito louco esse jogo eu to to drogado só de jogar o que não é bom não usem drogas filha da iiii não ae ah não ah não ah não ah ah meu deus vai eu cansei eu cansei muito vai ae ah não de novo o cara ta loucão e eu vai peguei já a pílula pelo menos ae meu deus do céu ah ah ee beleza ah não ah não 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 para calma calma ah beleza ah mano não tem muito desses desce pula pula eu não sei nem onde tem que ir ta agora acho que eu sei aqui 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 não ai por favor vamo esse jogo é incrivelmente sensacional olha só como eu gosto desse jogo entendeu é um cara drogado aqui e eu não consigo você por favor por favor por favor não 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 ah ae pílula que que é isso com ou sem isso você está ainda quebrado O que é isso? Estranho Nunca vi um caso assim Bom, esse episódio eu vou terminar por aqui E eu continuo isso aqui no próximo Eu não sei se terminou Vamos ver, eu vou continuar Impacto Exemplos Eita, nós O mundo Eita, tá preto o fundo Eita, casinha, casinha, vai O que que acontece agora? Tempos assim Nossa, esse episódio foi muito maçante pra mim Doeu Tá, é um cara Bert Bert Bert, você consegue me escutar? Três pontinhos Oh meu Deus Bert, eu não sei como dizer isso Mas eu não notei qualquer coisa errada Até agora, né? Até chegar a esse ponto Nós fizemos muitas besteiras Eu desejaria que as coisas estivessem feitas de outra maneira Maneira Nossa, pulei um monte de coisa Porque desapareceu rápido Minhas desculpas não são o bastante, né? E aí Ele se drogou demais Morreu Oh Bert Bert Morreu O Bert morreu Drogado Não Adeus Bert Aperta R Relipse Acabou Ceramos aqui o jogo Foram três grandes episódios Ai meu Deus E muito Meu Deus Esse jogo foi bom Foi bom Ótimo Foi um jogo muito legal Só que meu Deus do céu Foi muito ruim Ah, o final Tem como a gente escolher aqui Quando a gente termina Ó, dia 10 O dia 10 E acaba A gente pode escolher agora Muito obrigado a todos que participaram aqui nos comentários Que curtiram a série Ou não curtiram também Se não curtiu Muito obrigado também Deixa o like Deixa o favorito Muito obrigado a todos Se inscreve no canal Se você não for inscrito Deixa aí no comentário Qualquer coisa que você quiser Alguma sugestão Alguma coisa assim E é isso aí Muito obrigado a todos E fui Tchau Tchau